Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Talk Química. E hoje eu vou falar sobre uma outra oportunidade de se ganhar dinheiro na universidade, que é através das bolsas de iniciação científica. No último vídeo eu falei sobre as bolsas de monitoria. Hoje nós vamos falar de uma outra modalidade. Bom, primeiro de tudo, o que é a iniciação científica? A iniciação científica é uma espécie de estágio que você faz em um laboratório. E o que você faz nesse estágio? Você desenvolve um projeto de pesquisa. Como é esse projeto de pesquisa? Depende do seu projeto. Você pode trabalhar com síntese de compostos orgânicos, de compostos inorgânicos. Você pode trabalhar com a caracterização de alguns compostos. Você pode trabalhar com a quantificação de um determinado íon, de um determinado reagente, por exemplo, na atmosfera ou na água. Enfim, depende muito do seu projeto. Como você consegue uma bolsa de iniciação científica? Então, nós temos várias oportunidades de bolsas. As mais comuns são as oferecidas pelo CNPq, pela CAPES e pela FAPESG, no caso aqui do Rio de Janeiro. Em São Paulo seria a FAPESP, em Minas seria a FAPEMIG e assim por diante. Como você consegue essa bolsa? O seu professor, que vai ser o seu orientador, ele tem que ter um projeto vinculado a essa agência de fomento e ele tem que conseguir uma bolsa. Ao projeto, são oferecidas algumas bolsas. A mais comum é chamada bolsa PIBIC, que é oferecida pelo CNPq. Mas existem outras modalidades. Existe a bolsa PIBIT, que é voltada para o desenvolvimento tecnológico. Alunos de ensino médio têm direito, dependendo da escola, a bolsa de iniciação científica, que é a modalidade PIBIC, ensino médio ou PIBIC Júnior. Enfim, temos algumas oportunidades. Quem te dá a bolsa é o seu orientador. Diferentemente da monitoria, que é o concurso interno, então algo mais igualitário, as chances são melhores, a iniciação científica é mais subjetiva. O professor vai gostar de você e vai confiar a você uma bolsa. Como que ele faz isso? Ou ele coloca um cartaz, vai chamar vários alunos, vai fazer uma entrevista, ou alguém lá do laboratório vai te indicar. Esse é o caminho mais rápido de você conseguir a bolsa. Talvez não o mais justo. Qual é a melhor maneira de você conseguir uma bolsa de iniciação científica? Você conhece um professor, ele pode ser seu professor mesmo de uma disciplina. Você sabe que ele trabalha com um projeto que você gosta, com um projeto maneiro, vamos dizer assim. Seja a síntese de um composto orgânico, que um dia pode ser transformado em um fármaco. Seja a síntese de complexos de metais de transição, seja algo voltado para nanotecnologia, construção de nanomáquinas moleculares, é um projeto bem legal. Você vai então até esse professor e você vai mostrar interesse pelo trabalho dele. Fala, olha professor, eu sei que você trabalha com isso, me interessa muito. Você tem algum artigo que pode me sugerir, algum livro que eu possa dar uma lida? Ah, professor, e se tiver a oportunidade de trabalhar no seu laboratório, eu gostaria de me candidatar. Pouquíssimos alunos fazem isso, e esse é o melhor caminho de você conseguir entrar em um projeto de iniciação científica. Quando surgir uma oportunidade, com certeza esse professor vai lembrar de você. Ou quem sabe na hora, olha, eu estava mesmo com uma bolsa, não tenho para quem oferecer, você não quer trabalhar comigo? Então, chegue até o professor e converse com ele. É óbvio, se você for aluno dele, você for irresponsável, não entrega um relatório, falta, chega atrasado, bom, o seu cartão de visitas está péssimo, dificilmente ele vai te convidar. Então, vale a pena ser um bom aluno, tirar boas notas, mostrar interesse, isso vai contar muitos pontos a seu favor. Ou então, se você não for aluno desse professor, mas já sabe que um professor trabalha num projeto que te agrade, vá até o gabinete dele, bata na porta e mostre o interesse. Com certeza ele vai lembrar de você. Bom, eu vou trabalhar então no projeto de iniciação científica. Eu ganho alguma coisa, além de conhecimento? É claro, a série é como ganhar dinheiro na faculdade, na graduação. Então, quanto que você ganha como aluno de iniciação científica? Você vai ganhar 400 reais, em média, se for uma bolsa CNPq, são 400 reais, por 20 horas semanais de trabalho. Porque dá uma média de 4 horas por dia, ou seja, todo o seu contraturno. Mas isso é negociável com o professor. Alguns professores cobram, por exemplo, 16 horas, mas nas férias você vai ter que trabalhar um pouco mais para repor essa carga horária. Se nós formos comparar, monitoria paga mais, porque paga a mesma coisa, porém você tem que trabalhar menos. No entanto, na iniciação científica você aprende muito mais. A bolsa está defasada. Eu recebia, em 2005, quando tive o meu primeiro projeto de iniciação, 300 reais como bolsista. Só que o salário mínimo na época era 300 reais, então um pouco mais. Hoje o salário tem em torno de 800 e a bolsa é 400, então metade de um salário. Mas pessoal, ajuda muito nos custos. Vai te ajudar na passagem, vai ajudar nos custos com algum xerox, vai te ajudar no almoço. Embora o ideal seria comer no bandejão da universidade para você economizar. Mas o próprio projeto da iniciação científica por si só já te paga pelo conhecimento, pelas oportunidades, pelos desafios. Mas se você tem a oportunidade de ganhar um dinheirinho por fora, excelente. Quais são os benefícios? Bom, primeiro benefício, o aprendizado. Caminhos se abrirão, você conhecerá a química de verdade. Na monitoria, é um trabalho excelente, você vai ter muita experiência, você pode aprender muito. Mas é um trabalho que se satura rápido. Como assim? Você vai preparar as práticas em um período e você vai preparar as mesmas práticas em um período seguinte. Você vai tirar dúvidas de uma lista de exercício em um período e vai tirar as mesmas dúvidas no período seguinte. Então, o trabalho de monitoria, você absorve muito rápido, você aprende muito rápido. Na iniciação científica, cada dia é um dia diferente. Cada dia você vai aprender uma coisa nova, você vai ter novos desafios. E quando eu falo desafios, significa que vai ter um momento que seu projeto vai empacar. Se você estiver trabalhando na síntese de um composto, vai chegar num momento em que você não vai conseguir prosseguir. Você não vai chegar no composto que você quer. Isso é ruim? É. Te desanima? Desanima. Mas é uma oportunidade de crescimento profissional. Você vai se deparar com um desafio, mas você vai procurar soluções para esse desafio. Você vai perguntar ao seu orientador, você vai perguntar a algum colega seu de laboratório, você vai atrasar a resposta disso no livro, no artigo. E, ao superar esse desafio, você vai ser um aluno mais maduro. Vai ser um aluno que vai conhecer melhor a química e vai ter mais experiências para outros desafios. Além disso, o primeiro passo de pesquisa que um aluno tem oportunidade de ter contato é com a iniciação científica. Normalmente, nós dividimos em graduação, mestrado e doutorado, mas o correto é dividir em iniciação científica, mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado são cursos voltados para pesquisa. E você começa a entender a pesquisa na iniciação científica, com a oportunidade de ganhar um dinheirinho por trás. Outro benefício. Quando você começa a fazer iniciação científica, você torna-se um aluno profissional. Se você quiser seguir carreira, como mestrado ou como doutorado, você começa a fazer seu currículo na iniciação científica. Então, é muito bom que vocês comecem a fazer um projeto de iniciação científica. Vocês vão aprender muito. A minha recomendação é que você comece no seu terceiro ano. No primeiro ano, apenas estude melhor o seu CR. Segundo ano, faça a monitoria. Terceiro ano, iniciação científica. Eu esqueci de falar, mas para ser concedido uma bolsa, o seu CR, o seu coeficiente de rendimento, a sua nota média, se eu não me engano, na minha época tinha que ser acima de 7. Não sei se baixou para 6, mas creio que não. Então, você tem que ser um aluno com notas boas. Vale muito a pena dedicar-se e fazer um bom projeto de iniciação científica. Era isso que eu tinha que falar com vocês sobre a iniciação, mas eu queria agora compartilhar um pouco da minha vivência, da minha experiência como aluno de iniciação e mostrar como é bom, como é gratificante superarmos esses desafios. Eu fiz iniciação científica em um laboratório onde o objetivo era trabalhar, sintetizar complexos de metais de transição e avaliar as propriedades magnéticas desses complexos, analisar o acoplamento, se era antiferro magnético, ferro magnético, mudar alguns ligantes ou alguns substituintes e ver como que esse ligante diferente era capaz de mudar a interação magnética, ver se o solvente tinha alguma influência nisso. Enfim, eu deveria sintetizar o composto e fazer o estudo das propriedades magnéticas dele. Eu tive dois momentos muito delicados no meu período como alunos de iniciação. O primeiro deles foi, logo no começo, estava correndo tudo muito bem, eu estava sintetizando os ligantes, fazendo os complexos, mas chegou num momento em que o trabalho não andava. Eu não conseguia cristalizar os complexos, não conseguia obter um monocristal para a partir daí obter sua estrutura cristalina e o trabalho não andava. Então, eu chegava para a minha orientadora e me perguntava, o que eu vou fazer hoje? Ela falava lá o que eu tinha que fazer. No dia seguinte, o que eu vou fazer hoje? No outro dia, o que eu vou fazer hoje? Até que a minha orientadora chegou e falou, olha, isso daqui não é uma empresa, eu não sou sua chefe, eu não tenho que te dar uma ordem do que você vai fazer a cada dia. Esse daqui é o seu trabalho de pesquisa, você tem um projeto a desenvolver, vá e faça. O laboratório está à sua disposição, se quiser mudar alguma coisa, mude, você tem autonomia para isso, mas vá e faça. A minha orientadora, na época, ela tinha acabado de chegar na universidade, então o laboratório não era grande, ela só tinha uma aluna de doutorado. Então, eu e os meus colegas de iniciação científica, nós tínhamos de dar uma autonomia muito grande, nós conseguíamos ser donos dos nossos próprios projetos. Bom, entendi a dica e comecei a ter uma maior autonomia no laboratório. Mas, mesmo assim, o projeto não andou, eu não consegui resolver os problemas. Chegou no dia, a minha orientadora de saco cheio de gastar reagente comigo, me chamou para conversar, e não foi assim que ela falou comigo, mas, na prática, ela falou, olha, eu vou te dar mais uma oportunidade, mais uma chance. Você vai ter que sintetizar esse composto, e se você não conseguir sintetizar, tchau, cancela a sua bolsa, você sai do projeto e vai procurar uma outra coisa. Ela não me falou isso, mas me soou assim. E o pior, eu tinha uma certa autonomia do trabalho, ela falou, agora você vai ajudar a aluna de doutorado no desenvolvimento do seu projeto. Eu fiquei meio arrasado com aquilo. O que eu tinha que fazer? Bom, a aluna de doutorado tinha que sintetizar um determinado complexo, e ela precisava de um ligante. E eu que tinha que produzir esse ligante para ela. Que ligante era esse? Eu ia misturar esse reagente, que é um bifenileno tetramina, com esse outro reagente, o cloreto de etioxalida, que fede demais. E da mistura desse reagente com esse reagente, teria uma reação de substituição nucleofílica, aqui nesse grupo acila, matéria de química orgânica, e eu iria obter esse ligante. Esse ligante, depois eu iria trabalhar com ele, e eu ia colocar para reagir com um determinado metal, e eu formar um complexo, onde um metal seria adicionado aqui, e outro aqui. A minha orientadora me deu esse desafio, e ela me falou três coisas. Uma, eu tinha que sintetizar o ligante, ou eu estava fora. Eu estava fora, ela não falou, mas ficou subentendido. Dois, esse reagente é muito caro. Ela não iria comprar outro caso ele acabasse. Então, eu tinha que sintetizar com aquele reagente. Três, essa é uma síntese difícil. A aluna de doutorado, quando esteve na Itália, tentou sintetizar esse ligante, e não conseguiu. Ela conseguiu ali 20% de rendimento, a síntese não foi boa. Então, a minha permanência no projeto dependia dessa síntese. Eu comecei a trabalhar no começo do ano, tipo no dia 2 de janeiro, acabou as festas, dia 2 de janeiro comecei a trabalhar. Fui para o laboratório, aluna de doutorado estava lá, conversei com ela, troquei uma ideia com ela, procurei algo na literatura, vi que a síntese dela estava coerente com a literatura, mas devia ter alguma coisa. Fiz a síntese uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, nada de dar certo. Mudava a temperatura, mudava o solvente, mudava as condições reacionais, nada de dar certo. Isso levou uma semana, duas semanas, três semanas. Na terceira semana, eu decidi colocar uma quantidade em excesso desse reagente, mas muito mesmo. Depois que eu sintetizei o composto, eu consegui obter o ligante bem caracterizado, com 80% de rendimento. Estava garantida a minha permanência no projeto, estava garantida a minha bolsa. Mas mais do que isso, eu aprendi a superar desafios, aprendi a não desistir. E o maior presente disso, foi a oportunidade de ter meu nome no artigo que saiu com esse trabalho. Com a síntese do complexo, como eu melhorei a síntese do ligante, eu tive meu nome neste artigo científico. Foi publicado no Journal Brazilian Chemical Society, uma revista brasileira, da Sociedade Brasileira de Química, porém internacional. Um jornal muito bom, e esse foi o meu primeiro artigo científico. Esse artigo foi um diferencial mais tarde, quando me candidatei a fazer mestrado. Na análise de currículo, eu ganhei alguns pontos com ele, eu consegui uma boa colocação, e eu consegui a minha bolsa de mestrado. Continuei no laboratório, e meus vínculos com essa minha orientadora, continuaram até o doutorado. Não foi mais a minha orientadora esse período, tornou-se minha cor orientadora, mas os vínculos continuaram. Tudo isso porque eu não desisti. Então, se você está com esse problema, hoje, no seu projeto de iniciação, ou se você for um futuro aluno de iniciação, e se deparar com esse problema, uma dica minha, não desista, não abandone a iniciação, persevere, supere esse desafio, novos caminhos se abrirão para você. Então, permaneça no seu projeto, termine o seu projeto, que você tem muito a ganhar. E, se depois de um ano, você fechar o seu projeto, você perceber que não tem mais nada do que aprender ali, só está fazendo coisas de rotina, uma outra dica minha, procure um outro projeto, vá para um outro laboratório, e assim você vai ter uma visão muito mais ampla do que é a faculdade de química, do que é o curso de química. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, eu espero que sim. Temos outros vídeos da série Talk Química, não deixe de vê-lo, são vídeos bem legais, voltados para dicas na universidade. E se você gostou desse vídeo, não deixe de favoritá-lo, de curti-lo, de compartilhar com seus amigos, com seus colegas, e se você quiser fazer parte do projeto da Universidade da Química, por favor, se inscreva no canal, claro, também faça uma visita lá no nosso site, no universidadedaquímica.com.br. Eu terei imenso prazer em recebê-los lá.